Para, 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 para Ah, nem tô te ouvindo, mano Xiu, vamos de novo Isso aí, muito obrigado Gostei muito bastante, muito bastante Muito, muito, muito bastante Beat gostosinho, gostosinho o beat Hum, delícia de beat É que hoje vai malar com essa novinha é diferente Ela treme, tudo senta na minha frente Olha que absurdo Mexe o bumbum, desce o bumbum Sobe o bumbum, bumbum, bumbum Tá de sacanagem Sobe o bumbum, bumbum, bumbum Mexe o bumbum, sobe o bumbum, bumbum, bumbum Mexe o bumbum, sobe o bumbum, bumbum, bumbum Mexe o bumbum, sobe o bumbum, bumbum, bumbum Vem com o bumbum, relaxa Quero ver a disposição de vir por cima e não para Colocar na mão no chão Vem com o bumbum relaxa Quero ver a disposição de vir por cima e não para Colocar na mão no chão Xiu, vamo de novo É que hoje vai malar com essa novinha é diferente Ela treme, tudo senta na minha frente e olha que absurdo Mexe o bumbum, desce o bumbum Sobe o bumbum, bumbum, bumbum Sobe o bumbum, bumbum, bumbum Mexe o bumbum, sobe o bumbum, bumbum, bumbum Mexe o bumbum, sobe o bumbum, bumbum, bumbum Desce o bumbum, sobe o bumbum, bumbum Mexe o bumbum, sobe o bumbum, bumbum, bumbum Vem com o bumbum relaxa Quero ver a disposição de vir por cima e não para Colocar na mão no chão Vem com o bumbum relaxa Quero ver a disposição de vir por cima e não para Colocar na mão no chão Xiu, vamo de novo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL